Certa vez, um caçador estava caminhando pela savana em busca de uma caça, de um alimento. E ele pôde observar uma cena. O leão correndo atrás de uma zebra. De repente, ele pega a zebra, mata a zebra, se alimenta, mas deixa muita carne ainda da zebra disponível. E segue o seu caminho. Chega então as hienas e comem a carne que o leão deixou. Olhando aquela cena, ele teve um insight. Ele falou, bom, que fantástico é a natureza. O leão veio aqui, caçou, saciou sua fome e ainda ajudou as hienas, deixando um pate para elas. Isso é incrível, deve acontecer isso também na vida dos homens. Então, vou para casa. Quem sabe, algum caçador que consiga caçar algo legal, ao passar por minha casa, deixe um pouco de caça para mim. Ele voltou para sua casa e ficou esperando. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, a primeira semana. De repente, estava entrando em um estado de subnutrição, a barriga roncando, já entrando em quase desespero. Uma voz dentro dele disse, por que você não escolheu ser o leão? Essa é uma metáfora muito interessante sobre a nossa vida. É possível escolher, durante a vida, ser um leão ou uma hiena. Há pessoas que estão sempre esperando, esperando que alguém veja a potencialidade delas, esperando alguém que vai abrir uma porta mágica para elas, esperando alguém que vai ensinar a coisa mágica para elas, esperando alguém que vai reconhecer que elas realmente podem brilhar e devem ter sucesso. E há pessoas que estão focadas na sua capacidade de construir, pessoas que estão identificadas como o leão, que olham para dentro de si, buscam os seus recursos, os seus conhecimentos, a sua atitude, a partir da sua atitude, constrói uma vida extraordinária e ainda contribui para que outras pessoas também possam ter vidas melhores. É possível escolher viver como um leão ou viver como uma hiena, mas é preciso escolher. São vidas que requerem atitudes diferentes e também geram resultados diferentes. Essa é uma metáfora que eu gosto muito e desde a primeira vez que eu a ouvi, mexeu bastante com as minhas ideias, porque na época eu percebi que eu vivia identificado como uma hiena. Eu tinha escolhido viver como uma hiena. E a partir do momento que eu compreendi essa nuance e comecei a buscar dentro de mim as condições necessárias para construir a vida que eu sonhava, eu percebi que é possível também escolher realmente viver como um leão. e não somente encontrar as condições para viver a vida que você sonha viver, mas também contribuir para que outras pessoas possam ter vidas melhores. Espero aqui quarta-feira que vem com uma nova informação, uma nova reflexão, um novo conteúdo, alguma técnica. E assim vamos crescendo juntos, todas as quarta-feiras. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.